Olá pessoal, tudo bem com vocês? Passando por aqui para estar atualizando vocês a respeito da minha cirurgia, da minha saúde. Mais uma vez pessoal, minha cirurgia foi cancelada. Eu ia estar fazendo a cirurgia hoje, tá? Estava em jejum zero desde ontem, só quando chegou hoje para poder fazer a cirurgia foi cancelada novamente. Porque ontem eu fiz uma bateria de exame e minha anemia ainda está muito profunda, tá? A minha infecção está mais controlada, a infecção do rins, mas ainda está saindo bastante pus pelo estreno que eu coloquei no rins. Mas a anemia pessoal não está fácil, tá? Eu não sei, eu já tomei seis bolsas de sangue, estou tomando todos os medicamentos, mesmo sem vontade de comer, estou me alimentando para poder passar por esse processo. Está um pouco difícil, mas em nome de Jesus eu vou passar por esse processo e vou cantar o hino da vitória, tá? Hoje está fazendo 13 dias que eu estou internada aqui nesse hospital. Não tem sido fácil ficar longe dos meus filhos, sabe? O Gustavo tem tido alguns problemas de saúde, estou bem preocupada com ele, porque ele teria que estar fazendo o tratamento da hidrocefalia. Agora ele está com mais de um sintoma que quer ficar com a mãozinha fechada assim, não abre. Ele está pegando as coisinhas com a mão fechada, está bem preocupante, porque eu estive ligando para a médica ontem aqui do hospital. Ela falou que pode ser o líquido cefálico, né? Que está aumentando a hidrocefalia, ou pode ser mais um sintoma do autismo. Eu teria que estar lá para estar correndo atrás para ver isso, porque é muita responsabilidade para a Sara sozinha, né? Está fazendo lá. Mas, pessoal, hoje eu já chorei bastante quando o médico chegou aqui, porque eu estava preparada para fazer a cirurgia e ele chegou e me disse Garcia, não tem como eu te operar, porque eu estou aqui para te dar vida, entendeu? Se eu te operar, você vai morrer na mesa de cirurgia. Você não tem sangue, você está muito anêmica. Então, eu não vou correr o risco de fazer essa cirurgia, que é uma cirurgia grande, é uma cirurgia bem bruta, grosseira, e com risco de te matar. Então, é melhor você ficar mais um mês aqui, até melhorar essa anemia, até essa infecção do risco. Melhorar eles colocaram mais um grano no meu risco. Estou com dois treinos agora. É uma cirurgia paliátrica, né? Que eles falam, eles cortam a anestesia, colocam um grano dentro do meu rimco. Já foi tirado quatro bolsas dessas de dois litros, gente, de pus. Eu não sei de onde está saindo tanta pus desse risco. Ele falou para mim assim, olha, vou te falar, você é um milagre, porque ninguém com esse tanto de pus dentro, saiu sobreviver. Eu não sei como você está viva. Falou isso para mim. É Deus na sua vida. Então, se Deus te guardou até agora, não vou no bom risco de fazer uma cirurgia e te botar em risco. Estou triste, pessoal, porque eu queria estar em casa com meus filhos, cuidando. Mas também sei que eu preciso passar para esse processo, eu preciso aguardar, porque eu preciso ficar boa para cuidar dos meus filhos, cuidar das minhas coisas. Não é fácil. Gustavo tinha uma perícia, agora é dia 20 de junho, onde a gente colocou o advogado, para ver se consegue benefício, para poder pagar o pronto-saúde para ele. Foi cancelado, porque eu não vou poder estar mais. Mesmo a gente passando nessa luta, mesmo assim, anêmica amarela, como vocês estão me vendo, eu continuo confiando no Senhor, eu continuo acreditando que na hora certa, Deus vai se levantar por mim, como vai se levantar por você, e vai mudar a nossa história de vida. Deus vai mudar a nossa história de vida, em nome de Jesus. Deus vai mudar. Vamos tentar mostrar aqui para vocês. não sei se dá para ver, olha aqui. Isso aqui é um dreno, olha como que está, de pus, não dá para mostrar muito bem, ele está aqui nas costas, mas está saindo pus, direto, nesse dreno. Deixa eu tentar mostrar assim, para se dá para vocês ver, está vendo? Olha, chega de estar amarelo, de tanta pus que está saindo, mas eu continuo crendo, eu continuo confiando no Senhor, eu continuo acreditar no meu milagre, em nome de Jesus, tá bom pessoal? Continue orando pela Ju, continue orando pela Ju, curte os vídeos pessoal, curte os vídeos que a Sarah está postando, comenta, vá aos vídeos antigos, os contratos dos aplicativos, eu já perdi tudo, porque eu não consegui manter, gravando os vídeos, eu só tenho a agora de trabalho, aí o canal do Youtube, então eu preciso, que vocês me ajudem, se você puder, assiste a nossa propaganda, revê o vídeo, curte os vídeos antigos também, para poder o canal não ficar parado, tá bom? Que minha aparição possa abençoar, cada um de vocês, em nome de Jesus, ficam todos na paz. E aí